LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS DIVAGARINHA ELA VAI PRA CIMA TÁ TOMANDO EMT PA SUBIR ATRENALIDA DIVAGARINHA ELA VAI PRA BAIXO ELA JEMEAUCUNDA PODER E DETO BOQUETO CABE NO CAPA NO CENA ELA JEMEAUCUNDA PODER E DETO BOQUETO CABE NO CAPA NO CENA ELA JEMEAUCUNDA PODER E DETO JUCATO PODER TOCADO JUCATO NO CAPA. VAI FICA DE PACO FICA DE PACO VAI FICA DE PACO Fica de pá, fica de pá, fica de pá Devagarinho ela vai pra baixo, 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 baixo Devagarinho ela vai pra cima, sem matar É tu na base, é o nome do homem Passar piada na língua Devagarinho ela vai pra baixo, baixo, baixo Devagarinho, devagarinho ela vai pra cima, sem matar Manifestação no baile de Patricinha Louca da MD, tá jogando a xerequinha Cheia de adrenalina, ela gosta da porcaria Embaixo pra cima, o barco tá capindo Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo Ela é jameu quando eu botei derreto Boca, 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 boca Ela é jameu quando eu botei derreto Boca, boca, boba, boca, 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 boca Dia já é jameu quando eu botei derreto Cheia de barco, boca, 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 bocapa Ale fica de barco, pipa, 2 na base Fica de barco, fica de barco, faz Evagarinho ela vai pra baixo, 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 baixo Devagarinho ela vai pra cima, sem matar Amém.